Música Durante a gravidez é importante que a mulher continue tenham bons sabidos de higiene oral, pois acima é possível evitar o surgimento de gengivites e caries, por exemplo, que são mais frequentes nesta fase, devido às alterações hormonais, os vômitos frequentes e aos desejos por alimentos doces. Música Além disso, vírgula, problemas nos dentes durante a gravidez aumenta a morisco de ou bebê nascer prematuro, vírgula, com baixo peso e com problemas na visão ou audição. Assim, vírgula, durante a gravidez, vírgula, a mulher deve manter uma boa higiene bucal, vírgula, fazer uma alimentação equilibrada e consultar um dentista antes e durante a gravidez, vírgula, para evitar problemas no trato bucal. Música 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 Além disso, vírgula, também ajuda a eliminar o mal sabor que fica na boca devido à presença de ácido, ponto, 3, ponto, p, a, s, s, a, r, o, f, i, o, d, n, t, a, l, uma outra medida muito eficaz na prevenção das caries e da gengivite. Música 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 Música